Fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver todas as reações dos pets quando o seu dono morre Se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta o que você achou e é nóis Então doido, hoje a gente vai ver todas as reações dos pets quando a gente morre aqui, beleza? Eu quero que vocês comentem aí embaixo com a melhor reação que vocês acham, beleza? E é nóis, bora lá ver essa bagaça Então doido, aqui tá a reação, se liga só O primeiro pet aqui é o que? O alienígena Olha o que que o alienígena faz ali, ó Ele bota a coluna pra trás assim, ele bota o olhão pra trás lá, ó E top A segunda, bora ver qual é É o Amanguianzinho, né? É o filho do estripulante, do impostor, e aí o que lá seja Bora ver o outro É o Amanguian criança, aquela ali Agora o cachorro, esse cachorro é viagem, esse cachorro só tem um olho, é um cachorro ciclopes Bora lá, o cachorro, ó, fica traumatizado mesmo o cachorro, velho Cê é doido, ó lá, o cachorro, qual mais? Qual mais agora? O próximo O bonequinho, né? Top também, bora lá ver o bonequinho O bonequinho ele treme Quer dizer, o... 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 o pet tudo, ele treme, né, velho? Quando... quando o seu dono morre, né? Bora lá ver o próximo agora Ó que viagem O Ramsey numa... numa bola de... Numa bola no espaço, sei lá Numa bola, né? Eu esqueço o nome daquela bola Comenta aí se vocês sabem o nome dessa bola aqui Bora lá, o próximo, 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 próximo O robozinho, o robozinho dando curto, ó Massa também, velho Cadê o robozinho? Volta o robozinho Massa O próximo A nave O que é que a nave vai fazer? A nave fica ali, entra Uma tru... piscando A mulherzinha Uh, morreu A mulherzinha fica apontando Pô, essa daqui é mais... sem graça, assim Nem mostra que tá em pânico, né, velho? Essa mulherzinha que viaja, ó Se liga só Ó lá, ó Nem mostra Acho que essa mulherzinha não sei não, velho Hum, aranha agora O que que a aranha faz? A aranha estiga as pernas tudo pra dentro, velho Pra cima, quer dizer A aranha fica dois tamanhos Ó Uau O próximo agora A outra aranha Esse dali que passou, não é uma aranha? Esse que passou aqui, não é uma aranha? Que bicho que é esse, velho? Sei lá, que comenta aí Que bicho que é esse aqui, velho? Esse daqui que é uma aranha, ó Ó Então, doido Essas são as animações, velho A animação que eu achei mais doida, assim É dessa mulherzinha aqui Ela não faz... Ela não tá, ela não tá, velho Com o cara que tá triste Porque o dono morreu, tá ligado? Só tá apontando ali E é isso Mas é nóis, né? Fazer o... Então, doido Essa foi a animação Quero que vocês comentem aí Qual foi a animação que vocês mais... Achou mais top, beleza? E bora jogar, né, velho? Bora jogar, bora jogar Essa parada aí, doido Na moral Bora lá Jogar de três impostor, né? E é nóis Não deu pra entrar, velho Bora o próximo Roxo Não deu Velho, eu sou ruim demais Pra achar uma sala que tem que... Bora mudar esse moecano aqui Cadê, 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 cadê... Eu vou com esse daqui Essa sala aqui vai demorar demais E aí, esse daqui Isso Agora sim E aí, agora Será que eu vou conseguir ser impostor? Será que eu não vou ser? Bora ser um impostorzinho de leve? Ou não? Impostor, né, velho? E aí? Bora lá ser impostor, então, né? Bora lá impostar Poxa, tá Será que os caras botou em quanto tempo aqui pro cara... Matar os caras aqui, velho? É o condal, né? E aí? Ó Eu ia falar um impostor aqui, velho Mas eu também sou impostor Aí eu vou estar entregando o cara Pô, tem 45 segundos, velho Esse cara botou um condal muito... Vixe roxo Não vai falar não, roxo Poxa, já acharam o azul, já? Sério? E aí? Quem? Eu já matei um O azul já matou... O cara ali já matou É eu, azul Não, eu O vermelho E o branco Eles cada um já matou um Achei não é o ponto Sério? Pô, Zé Tu achou que eu matei, velho Sério? Viu alguém? Essa é a pior pergunta pra tu Fazer na manguia, velho Viu alguém? Entrou na tuba Vermelho Oxe Por que o vermelho? É, por que o vermelho? E aí? Ah, ele viu o vermelho Entrar na tubulação Eu pela ação Se não for o vermelho É você Então bora lá no vermelho, né, velho? Bora lá, né? Todo mundo vai votar Posso confiar em você? Véi, vota aí, branco Senão vai sobrar pra tubo Vai sobrar pra tubo Bora tirar esse bicho aí, velho Ah, o roxo tá perguntando demais Rosto, fica na tua roxo Confia Você tá dizendo que viu nas câmeras, né, velho? Bora ver Todo mundo vai votar no vermelho mesmo Que eu tô ligado Olha lá Tum, 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 tum Todo mundo no vermelho Eu votei no vermelho Só não branco não votou Oxe Deixa lá Bora lá no vermelho, né? Pelo menos o cara não vai pensar que é eu, né, velho? Mas a gente vai ganhar, velho A gente vai ganhar O mal é esse tempo pra matar aqui, ó, velho 40 segundos E aí, branco? Só de boa? Tá ligado, né, branco? Ô, branco Tu sabotou aí o reator E aí, agora? Mata esse bicho aí Tu tá vendo que não dá, pô? Tu é o único que não vai aparecer lá Isso Olha só o branco que não apareceu Ah, apareceu Tu é doido, viu, branco? Na moral Eu sou o doido E tu é doido Vou ficar só andando aqui, velho Na moral Se eu ver um cara Eu finjo o que eu tô fazendo Mas Complicated Complicado Cadê alguém pra ir pra vala? E aí? O branco tá ali O rosto tá aqui Oxe Ó lá Véi, meu teclado Não tá muito gatinho não, velho Esse cara vai me ver Ó lá, a gente ganhou Ganhou, né Tem como não ganhar não, né Eu não falei que ia ganhar Volta então Bora outra Bora outra Bora outra Bora de impostor de novo Você impostor de novo Ó, já entrei aqui Será que eu vou sempre Eu gosto dessa Véi, eu gosto demais dessas fases O cara já entra Já começando, tá ligado? A fase já começou E o cara já entra De novo Impostou novamente, né Bora lá Ó, o cara ali tá com o nome Só eu Se os cara perguntar Eu vou falar que é tu, beleza? Então tá dizendo que é tu Então Se é tu A gente fala que é tu e deu, né E aí agora? Ninguém, velho Ninguém, né E aí agora? Ó o branco Podia matar o branco? Podia Mas deixa o cara Deixa o cara Bora procurar outro É dois Vixe, eu ia tomar agora Tem dois Melhor jeito de enganar Impostou aquele aí Acho que mata o cara Rapaz Rapaz Esse meu teclado Tá o óbito E aí agora? Vai dizer que é eu, azul Quem? Quem? Eu? Não é tu não Mas eu vou tirar pra É bom que é um a menos, né Pra gente ganhar Vou lá Vou lá O doido Oxe Eu não Tô fazendo missão Tesques Preto ele tá gemendo pra caçar Lá Ele Dark Fui no azul Ele falou que era ele Eu votei no azul Pois é Ó Vai entregar O impostor também Vixe, vixe, vixe Vixe Véi, na moral O Ciano falou que Votou no azul também Deu ruim Deu ruim Deu ruim Os caras vai ver que é eu e ele E tem o marrom também, né E aí agora, véi Tem um, dois, três, quatro Saiu mais um Essa vai ficar Tá de boa, tá de boa, tá de boa Ó Eu e o Ciano Votou no azul Se esses dois votarem em mim Não vai dar nada Porque Vai ser dois a dois E aí Acabou Deu ruim Vou jogar mais uma Vou jogar mais uma, véi Vou jogar mais uma Vou em outra sala Essa daqui vai demorar Encher demais Opa Vocês viram ali Que viagem Vocês viram que viagem Bugou O O pet ali, véi O pet ficou sozinho aqui No meio da Da sala Que viagem Se vocês já viram isso aí Comenta aí, véi Na moral Bora, 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 bora Bora, gata preta Pô, já ia começar Os caras saíram O que que é isso Dez segundos O tempo de ataque Bom, né E aí Bora, vai começar, bicho Aí Começando em quatro Três Dois Um Sou impostor, não Não sou Agora eu não sou impostor Agora eu vou tomar Mas a gente ganha Essa parada Eu já saí um ali, já Será que era impostor, véi Ó Vocês tá vendo que eu não sou impostor, né Já viu, né Agora vai tu vermelho Oxe Vermelho é impostor, fi Vermelho é impostor Deixa os caras arrumarem logo a coisa lá Eu vou bater aqui Vou falar que é o vermelho Ah, doido Mas o cara não fez nada, véi Ele foi lá Não fez missão nenhuma Pelo menos eu não Não vi ele fazer, né Nem vi se a barra Foi ali Mas bora lá Só nesse vermelho 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 Bora lá Véi, na moral Eu tô botando a mão no fogo Mas se não for Prova Você não fez Scan Véi, na moral Pode ser que não seja Pode ser Mas É o vermelho Ó lá O branco ali também tá falando Mas eu não sei se é não, véi Mas bora lá Talvez é Talvez não é Mas bora ver Por que vermelho? Ó Porque não fez As tasks Se for vermelho Vai o preto também Sério? Preto e vermelho Mas primeiro vai ser o vermelho Bora vermelho Bora no vermelho Bora no vermelho Ó Vermelho Preto E ciano Não sei se é ele Ó E aí Se for Tchau Ó lá Bora lá Pode ser que seja O roxo também Ó Ó O roxo também Bora no vermelho Ó Ó lá Todo mundo votou no vermelho Quer dizer não, né Ó lá O preto Vai ser o preto oceano, véi Ninguém foi ajetado Eu nem vi Quanto a votação tinha, véi Aff, véi Os caras deu skip Agora os caras Vão querer me matar, véi Quer ver essa preta aqui Vão querer me matar Se liga só Ó lá Já Quer me seguir já Ó Vou ficar no esperto E aí Quem é o impostor Vermelho e roxo Sabia Então é isso aí, véi Se vocês gostou do vídeo Dá like, compartilha Comenta qual é a melhor animação De morte Dos pets aí Qual é a melhor reação De morte dos pets É nóis E fui Valeu